Bom dia a todos, vocês estão chegando aí ao curso, então, bem-vindos, né, sempre bom dizer as pessoas. Bom, nós vamos falar hoje, eu preparei, na verdade, uma palestra mais geral, pois havia me dito, o que havia sido me dito era que seria uma aula inaugural, então a palestra mais geral sobre reforma do Estado e regulação, vou fazer uma fala mais geral, para que, a partir disso, vocês depois, aí ao longo do curso, possam especificar mais os conteúdos necessários à formação aí de vocês. Bom, primeira coisa fundamental é o que é reforma do Estado, acho que esse é um ponto essencial, porque essa palavra aparece muito e ela, em boa medida, justifica a existência da agência na qual vocês trabalham e as funções que vocês vão exercer. Entender um pouco a reforma do Estado é entender, no fundo, é quase um exercício psicanalítico para cada um de vocês, quem eu sou, onde estou e coisas assim. Bom, a reforma do Estado que nós estamos falando é um processo que começa a ocorrer entre o final da década de 70 e começo da década de 80 em várias partes do mundo e que no Brasil iniciou-se mais fortemente no começo da década de 90. Essa reforma do Estado, primeira coisa fundamental dizer, não é para acabar ou transformar o Estado num Estado minimalista. Isto é um verdadeiro equívoco, porque se vocês olharem os gastos públicos do Estado em relação ao PIB nos países da OCDE, que basicamente a OCDE congrega os países desenvolvidos, no ano retrasado, o último dado da OCDE, esses gastos do Estado em relação ao PIB estavam, em média, na casa dos 44% nos países da OCDE. Portanto, as reformas do Estado não transformaram o Estado num Estado melhor do ponto de vista do gasto público em relação ao PIB. Não transformaram o Estado num Estado menor em relação às suas responsabilidades. Continua o Estado com um conjunto muito grande de responsabilidades. E, ao fim e ao cabo, ainda a organização mais importante para a ação coletiva no mundo contemporâneo é o Estado. Não há outra que substituiu ou conseguirá substituir no curto prazo, talvez nem no médio nem no longo, o Estado enquanto tal. Então, a reforma do Estado não é para transformar o Estado num Estado minimalista, menos Estado. A reforma do Estado não crê que o mercado vai resolver todos os problemas da ação coletiva. Isto é um equívoco. Embora, por muitas vezes, certas reformas ou governos tenham acentuado em demasio o papel do mercado e, sobretudo, já começando a entrar o assunto que vai interessar muito vocês para o resto da vida, inclusive diminuindo a regulação sobre o mercado. Muitas vezes isso aconteceu. A crise financeira de setembro de 2008 é um caso típico de uma fragilidade de regulação nos mercados financeiros internacionais, em particular nos Estados Unidos. Portanto, às vezes isso aconteceu. Não há como negar. Mas olhar para a reforma do Estado como um processo cujo objetivo é acreditar que o mercado vai resolver todos os problemas de ação coletiva é um equívoco. Não é isto que está em jogo. Se governos ou certas reformas, por alguma razão, levam a isso, é puro equívoco. A verdade é essa. Se a gente olha já o governo Obama, está fazendo processos de reforma do Estado. Reforma no sistema financeiro, reforma no setor de saúde. São reformas do Estado. Ele está tentando corrigir este exagero mercadista que dominou, sobretudo, a era republicana do presidente George W. Bush. Claro que ele vai ter custos para isso. Não fiquem preocupados. Quem faz reformas tem mais custos depois de quem recebe as reformas feitas. A vida é assim mesmo. Mas é necessário fazer isso. Então, reforma do Estado não leva a um Estado minimalista. Primeiro ponto. Segundo ponto. Reforma do Estado significa, acima de tudo, reordenar os papéis e as funções do Estado. Esta é a grande questão. Ou seja, como fazer com que o Estado tenha papéis e funções diferentes do que tinha antes? E, como a gente fala do que tinha antes, no fundo, estamos supondo o quê? Que o Estado, basicamente, tudo aquilo em que ele estava envolvido, ele procurava executar diretamente. Ou seja, a governança social era, se há um problema de ação coletiva no qual o Estado deve estar, ele atuará diretamente executando e, para tanto, criará uma unidade executora para aquela função. Foi essa visão, fundamentalmente, que se desenvolveu principalmente a partir da década de 30 do século XX e, de 30, pelo menos, a década de 80, em alguns países da década de 90 do século XX, o Estado cresceu seus papéis e funções e, ao mesmo tempo, isso que é o mais importante, o fez com um braço direto de execução nesses papéis e funções. O que nós estamos vendo hoje é que a governança social é mais complexa do que isso. Ou seja, o Estado vai executar algumas funções, noutras vai delegar funções, noutras, na verdade, vai regular entes que não são delegados por ele. Ou seja, o desenho do exercício do papel de Estado se tornou muito mais complexo, se tornou uma geometria variável, mais caledoscópica, para lembrar o caledoscópio. Então, nesse sentido, a questão é descobrir que papéis e funções foram reorganizados e de que maneira o Estado, não executando diretamente as políticas, consegue ainda exercer seu papel ou sua autoridade. Acho que essa é a grande questão. Se nós olharmos para o mundo, isso significa que nós podemos pensar que a grande questão hoje é como o Estado cria uma governança em rede, uma governança que envolve, em alguma medida, articulações com o setor privado e com a sociedade, que vão ser diferentes em vários setores. É como se você tivesse vários desenhinhos para o setor. E que vão ser diferentes também, obviamente, por conta das tradições dos diversos países. Haverá países em que o Estado terá maior papel de execução e, em outros, menor papel de execução. E essa tradição dos países normalmente tem a ver não só com a história dos países, mas tem a ver com o quê? Com a vontade popular, com a vontade social. O Brasil tem uma Constituição, com a Constituição de 1988. E mesmo tendo feito uma série de reformas nas últimas duas décadas, o contrato social básico do Brasil continua sendo a Constituição de 1988. E a população concorda com esse contrato social. É o que tem dito nas urnas. Nesse sentido, quem governa ou quem faz reformas tem que pensar num desenho que estabeleça uma governança em rede do Estado junto ao mercado, junto à sociedade, que dê conta da história do país e do seu contrato social básico chamado Constituição de 1988. E toda vez que se acreditar que seja necessário mudar esse contrato social, terá que fazê-lo novamente levando em jogo, em conta, a vontade popular. No caso, levando em conta a vontade do Congresso Nacional. É bom dizer isso porque, embora a reforma do Estado seja, digamos, uma atitude normalmente advinda do Executivo, ela depende de uma legitimidade forte da população e essa legitimidade é mediada pela Constituição, pelas regras constitucionais e pelo Congresso Nacional. É isso. Então, se quer pensar em como se dá esse desenho variado de reforma do Estado no Brasil, é preciso olhar o contrato social básico, olhar os programas de governo dos candidatos aprovados pelas urnas. É isso. Nada aqui no Brasil foi feito, ao contrário do que muitas vezes se diz por aí, por cima da vontade social. Em nenhum momento foi feito. O que temos são instituições fortemente legitimadas por instrumentos democráticos no Brasil. Bom, dito isto, precisamos pensar um pouco como é que se dá essa organização do Estado para construir essa nova rede de governança social que implicará alterações em seus papéis e funções. Bom, primeiro ponto aí importante para pensar essa rede de governança social do Estado é que o Estado só poderá fazer parcerias, compartilhar ações, delegar, regular ou controlar, se tiver uma boa burocracia. Esse é um ponto essencial. Se o Estado não tem uma boa burocracia, ele não é capaz de regular, de fazer parcerias, de compartilhar, controlar, talvez em tese não tenha nem condições, na verdade, de executar as políticas públicas. Portanto, um critério básico para pensar a reforma do Estado e depois a regulação é a qualidade burocrática do Estado. E qualidade burocrática expressa, sobretudo, em órgãos, em núcleos estratégicos do Estado. E tem um papel fundamental em organizar essa rede de governança social. Em alguns lugares, estes núcleos estratégicos lidarão diretamente com a política pública, com a execução. Em outros, estes núcleos estratégicos procurarão estabelecer mecanismos de compartilhamento e parceria. E ainda em outros, mais provável no caso de vocês, vão lidar, na verdade, com a regulação, o controle, o monitoramento de empresas que podem ser públicas, inclusive, empresas públicas e privadas que atuam em determinado setor. Então, se a gente pensa que o Estado tem um papel, por exemplo, muito importante na execução direta da política de educação. O Estado de São Paulo tem quase 300 mil funcionários da sua Secretaria Estadual de Educação. É um monstro, se você pensar bem, do ponto de vista do tamanho. Coisa impressionante. Então, ali o Estado vai ter que ter uma boa burocracia e capacidade de estabelecer boas políticas educacionais. Na educação, é mais difícil criar formas de parcerias, compartilhamentos, concessões do Estado para um outro ente. Existem experiências internacionais que, normalmente, pelo menos por enquanto, não são muito satisfatórias. Então, a execução direta do Estado parece ser o mais eficaz por enquanto. Isso quer dizer que não haja, neste caso, nenhuma forma de parceria, de compartilhamento? Não, há sim. Porque o que a gente sabe com os estudos estatísticos sobre educação, quanto mais a comunidade participa da vida escolar, melhor o desempenho dos alunos daquela escola. Portanto, as escolas vão ter que, cada vez mais, adquirir uma competência, que, na verdade, não tem, de atrair a comunidade para as escolas. Vão ter que adquirir essa competência, que, normalmente, não tem. O que significa isso? Vão ter que capacitar a sua burocracia para fazer isso. O diretor de escola no Brasil é, na verdade, um professor, normalmente um bom professor de sala de aula, que virou o diretor. É esta competência que ele tem. E esta competência será insuficiente para ele exercer este papel novo nas escolas. Esse é um papel. É bom lembrar também que é possível pensar, na Secretaria de Educação, num núcleo estratégico que fique na Secretaria, que possa controlar as escolas por mecanismos, digamos, de gestão de resultados, de contratualização com as escolas. É possível fazer isso. São Paulo não tem isso, mas Minas Gerais, todas as escolas estaduais têm um contrato de gestão com a Secretaria de Educação. Todas. O que significa isso? Significa que quem está lá no núcleo central da Secretaria de Educação tem que ter uma enorme capacidade de monitorar, avaliar, controlar. O que, aparentemente, é muito mais fácil, na verdade. Você não está lá, direto, com aqueles alunos, jogando giz na sua cabeça, quando não outras coisas. Você não está lá, na verdade, enfrentando a insatisfação dos professores. Você não está lá, enfrentando a falta de infraestrutura. É muito mais fácil. Mentira, é mais difícil. Porque estabelecer metas, estabelecer mecanismos de mensuração de metas, estabelecer o processo de avaliação e o que fazer com a avaliação, é muito difícil. Não é fácil. Então, é preciso, numa Secretaria de Educação, neste caso, ter uma capacidade, uma forte capacidade regulatória. Vejam só. Só que com um desenho da rede de governança social diferente, em que a execução, digamos, se você fosse pensar como um desenho, teria maior papel neste jogo. Você pode pensar em outra área, pensando no caso de São Paulo, como a saúde. No caso da saúde em São Paulo, uma boa parte, hoje, da provisão hospitalar é feita por aquilo que, por norma conchonal, já embora hoje em discussão no Supremo Tribunal Federal, se chama organizações sociais. Existem organizações sociais que são, do ponto de vista teórico, entidades públicas não estatais, afinal, elas não seguem o direito específico do Estado, mas são públicas porque recebem o direito do Estado e são reguladas com mecanismos vinculados ao Estado. E essas organizações sociais têm um papel muito importante nos hospitais. Nesse caso, já tem um tipo de, digamos, de delegação de poder maior do que na educação. E que se espera, de alguma maneira, mais facilmente a gente vislumbra isso, se espera, de alguma maneira, mecanismos regulatórios contratuais entre o Estado e as organizações sociais. Na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, vocês têm lá um setor que coordena todos os contratos, é um mecanismo contratual que há entre a Secretaria do Estado, ela que é o agente gestor de tudo isso, e cada uma das organizações sociais ali existem. Cada uma. Não há na educação, mas já há na saúde. Se você pensar um outro desenho que existe, e eu vou citar o Estado de São Paulo, afinal, vocês estão e vão trabalhar no Estado de São Paulo, que é o mecanismo de concessão de estradas. No mecanismo de concessão de estradas, o que acontece? O Estado era dono das estradas, as concedeu por um tempo determinado, é diferente das organizações sociais de saúde. Diferente. Porque não tem esse tempo determinado. Parênteses aí, por que não tem esse tempo determinado? Porque o que está em jogo em cada um dos casos são objetos regulatórios diferentes. No caso das estradas, existe aí, digamos, uma esperança de recuperação do investimento. É isso que gera esse tipo de tempo determinado. No caso dos hospitais, não. No geral, são hospitais já prontos, feitos. O que está se contratualizando ali é a gestão. O que está se contratualizando, no caso das estradas, é algo além da gestão das estradas. A esperança que se tem é que as estradas sejam melhoradas, aperfeiçoadas, etc. Tem manutenção, investimento. Por vezes, são estradas, digamos, mais prontas, noutras estradas, menos prontas. Já há mecanismos de concessão em estradas a fazer. Basta olhar os desenhos que há no estado de São Paulo. Há vários desenhos aí também. Mas este mecanismo de concessão de estradas é diferente do mecanismo da saúde. Embora a Secretaria dos Transportes, a Dersa, tenham aí um papel importante, já se começa a ter uma coisa mais próxima daquilo que é o trabalho de vocês, de agência reguladora. Porque existe um ente privado ali que assumiu um grau maior de delegação das funções. Poderíamos pensar ainda na questão do saneamento básico. Saneamento básico no estado de São Paulo. Existe não só a ação de uma empresa pública chamada Sabesp, mas, se vocês olharem para o estado de São Paulo, há outros agentes atuando no saneamento básico. desde governos locais, municipais, que têm suas próprias empresas, até empresas privadas. Não sei se vocês sabem, no caso do saneamento básico, a titularidade última é municipal. Está uma briga jurídica sem fim. O Supremo deu uma decisão, mas eu imagino que, nos próximos anos, nós ainda vamos mexer nessa legislação. É um palpite e parece que o próprio governo federal está cada vez mais interessado em mexer nisso, porque os municípios não dão conta da questão do saneamento por uma razão simples. O saneamento é um tipo de investimento, primeiro, que exige recursos muito além da conta dos municípios. Segundo, saneamento normalmente envolve mais de um município. É quase sempre um problema intermunicipal. Na Alemanha, todo o saneamento básico é feito por um ente chamado Kreiser, que é um consórcio de municípios. Não é do Estado, não é do município, é do Kreiser, que é um agente que faz consórcio de municípios. Todo o saneamento básico, inteirinho. Por quê? Porque os alemães descobriram, o que nós já deveríamos ter descoberto, que o saneamento básico, no geral, não é local, ele é intermunicipal. Então, o fato é que, embora a titularidade seja municipal, o problema vá além do município. E no Estado de São Paulo nós temos a Sabesp, ações de municípios com suas empresas, às vezes com recursos federais, o que significa cair mais um ator nessa história, e lugares em que há empresas privadas. No Estado de São Paulo há gestão de saneamento, em alguns municípios, uma gestão privada. Fazer a regulação disso, convenhamos, não é fácil. Porque o número de atores cresce. Mas o que eu estou querendo dizer com todos esses exemplos é mostrar para vocês que o desenho dessa rede de governança social é geometricamente diferenciado dependendo do setor, dependendo da história, dependendo das ações políticas em cada lugar. e que, para realizar bem essa rede de governança social, é importante ter, primeiro, uma boa burocracia para fazer isso. Tem que ter a burocracia lá na Secretaria de Educação, na Secretaria de Saúde, e tem que ter uma agência reguladora. Portanto, o que eu quero dizer a vocês é que a responsabilidade de vocês como agentes do Estado é enorme. Tão grande quanto a do professor na sala de aula. Porque o resultado último da regulação, por mais que haja setores em que a execução direta é do setor privado, a responsabilidade última é do Estado. Quando em campanha eleitoral os candidatos citam pedágios, alguém pode levantar a mão e dizer assim, ah, não tem problema, o pedágio é privado, a empresa é Ecovias. Não. Isso só é citado em campanha porque está em jogo ali o interesse público, um objeto público de regulação. Portanto, já dando as boas-vindas, a responsabilidade de vocês é enorme. gigantesca. Esta regulação, ademais, depende muito da existência ou do tipo de estrutura regulatória existente. Não só da burocracia, mas do marco jurídico e institucional da regulação. Veja, o caso que eu citei na Secretaria de Saúde é uma regulação feita por uma Secretaria de Estado. com um agente que não é estatal, mas é público estatal. E que, portanto, o grau, digamos, de liberdade nesta regulação do Estado aparentemente é maior. Ou, dito de outro modo, o grau de delegação aí é menor. É como se você pudesse fazer graus de delegação de poder e tipos de regulação derivados. No caso da estrada, do saneamento básico, o que acontece? Você tem, na verdade, um grau de delegação muito maior. Esse grau de delegação supõe, portanto, que a responsabilidade, e a responsabilidade muitas vezes é, digamos, difusa entre secretarias, inclusive, difusa entre secretarias, e que, no desenho que vocês vão aí trabalhar, envolve uma agência reguladora, que é uma figura derivada, na verdade, das reformas constitucionais da década de 90 no Brasil. Embora ela tenha aproveitado o esboço jurídico anterior, nós não tínhamos agências reguladoras estrito-senso. Foram as reformas da década de 90 que estabeleceram isso. E a agência reguladora atua num lugar em que o grau de delegação do Estado é maior, sem diminuir a responsabilidade do Estado sobre aquela coisa. Portanto, o trabalho de vocês é mais difícil. Além disso, a agência reguladora pode existir, no caso brasileiro, de diferentes formas. Por quê? Ela pode ser diferente, pois pode haver agência reguladora setorial ou agência reguladora intersetorial. Qual é o caso de vocês? Intersetorial. Se isso é bom ou ruim, eu diria é bom e ruim. Quer dizer, todas as coisas da vida têm os seus prós e contras, mas o trabalho de vocês é de uma agência reguladora intersetorial. Além disso, você pode ter agência reguladora por nível de governo. Em tese, nós podemos ter, na Constituição Brasileira, garante, a regulação garante, ter agência reguladora municipal, estadual e federal. Nós temos agências reguladoras municipais, estaduais e federais. O que é interessante é que, muitas vezes, por conta de conflitos de competência no federalismo brasileiro, essas agências se batem no meio do caminho. O federalismo brasileiro, como quase todos os federalismos, não tem uma definição tão estrita assim das competências. Existem mecanismos ali de intersecção, interlaçamento, que vão gerar desde parcerias a grandes conflitos entre agências reguladoras, por conta dessa natureza. Desde parcerias a grandes conflitos. Aquela pergunta foi feita quando o Serra foi candidato em 2002 a presidente para uma jornalista da TV Bandeirantes que chegou ao Serra e disse o seguinte, candidato, o mosquito da dengue é municipal, estadual ou federal? Ela não perguntou ao próprio, que viria, obviamente, mais esperto do que todos nós, que depende. Quem me der mais, obviamente, eu serei municipal, estadual ou federal? Então, você tem no federalismo brasileiro uma questão muito importante para definir a natureza, as competências, as ações das agências e vocês vão sentir isso, não é praga nem presságio, vocês vão sentir isso. Terceiro, as agências reguladoras não só são divididas entre setoriais e intersetoriais e não só são cortadas pela questão federativa, mas as agências reguladoras dependem, digamos, de como as regras institucionais estabelecem sua autonomia perante o executivo e o legislativo. Alguém diria, mas agências reguladoras, por natureza, são agências autônomas, mas a autonomia não é um ponto no espaço, é uma gradação no espaço. Não se esqueçam disso. E essa gradação, ela é, em parte definida pelas regras, pelas leis e em parte definida pela política. Não fiquem preocupados para não achar que isso é uma coisa tupiniquim. Nos Estados Unidos também é assim. Nos Estados Unidos, por exemplo, a maioria das agências reguladoras, não todas, mas a maioria, é de criação do legislativo e de controle pelo legislativo. No Brasil, embora todas as agências tenham de passar na sua criação pelo legislativo, no fundo, quem as cria e quem as controla é o poder executivo. Isso vai trazer diferenças. Claro que, neste jogo político, ao longo do tempo, haverá mudanças sempre. Quer dizer, pressões da sociedade, querendo, por exemplo, maior autonomia das agências reguladoras, poderá haver maior ou menor regulação de acordo com o interesse que certo assunto ganha na agenda pública. Encontra-se mais petróleo no Brasil. A ANP fica no centro da agenda pública. Se ela vai atuar bem ou mal, são outros clientes, mas encontra-se mais petróleo e provavelmente nós encontraremos mais e mais ainda petróleo no Brasil, segundo os estudos geológicos existentes. A ANP vai ser uma agência muito demandada. As agências reguladoras também sofrem pressões de acordo com a forma como a sociedade as aciona. Por exemplo, as questões mais vinculadas ao código do consumidor sofrem um certo tipo de pressão. Vocês ainda nem estão no pior dos mundos, não. O pior dos mundos é trabalhar na ANEL, por exemplo. Então vai lá o IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor, e vai lá pressionar em relação às tarifas. Pessoal, não é fácil. Além disso, pode pensar também a ANATEL, por exemplo, em relação não só a tarifas, mas a universalização. dos serviços de telecomunicações. Por enquanto, com essa mudança de ascensão social que o Brasil vem passando nos últimos anos, muita gente está pressionando para ter energia e telefone em maior medida e mais barato. Daqui a pouco vão querer água e esgoto mais barato. O Brasil é um país muito estranho mesmo. Normalmente ele começa do contrário. Já dizia um grande pensador brasileiro que o Brasil é um país que nasceu ao contrário. A dinastia veio antes do rei e o Estado antes da sociedade. Pensando em Dom Pedro I. Aqui também. Primeiro as pessoas quiseram ter energia elétrica para a sua geladeira, para a sua televisão de plasma e coisas assim, seu telefone celular, e agora estão preocupados com água e esgoto. logo, logo, vamos estar mais preocupados com o transporte e aquilo que a gente pensa como regulação de transporte no Brasil, que é basicamente uma regulação de transporte de natureza comercial, por exemplo, no caso das estradas ou mesmo de pessoa física, mas a gente pensa em transporte no fundo como algo intermunicipal, como algo de mais longa distância, as pessoas vão começar a se preocupar com regulação do transporte de metrô. Ainda no Brasil não há organização na sociedade para isso. Na Inglaterra, a primeira grande reforma da agência reguladora foi numa agência reguladora vinculada a transportes para criar o Citizen Charter, uma carta dos cidadãos em que determinava sobretudo a qualidade do metrô londrino. Tempo de de um trem para o outro, qualidade, antes de terem discutido telefone e celular. Tem a ver com a história da Inglaterra, tem a ver com a história do Brasil. O que eu estou querendo dizer para vocês é que esta autonomia não depende apenas das regras institucionais, não depende apenas da vontade do político ou dos governantes de ocasião, mas depende também dessas pressões sociais que são difusas ou concentradas segundo os setores, que mudam ao longo do tempo. Eu acho que vocês vão ser mais demandados no futuro do que são hoje no presente. Tendência é essa. Então, a agência reguladora precisa saber qual é o grau de autonomia. O grau de autonomia é muito afetado, me perdoem por contar essa história a vocês nesse momento, por uma situação sugênese. As agências são autônomas do ponto de vista das suas regras internas, da sua burocracia, do seu comando próprio, mas o orçamento vem de fora. Isso não é invenção de qualquer governo, do governo do Rio Grande do Sul, do Estado de São Paulo, do governo federal, isso está na lei em geral. O orçamento vem de fora. Nós não mudamos a regra orçamentária de tal modo a ter um orçamento das agências similar ao orçamento do Ministério Público, por exemplo. Não tem condigenciamento do orçamento do Ministério Público, mas as agências reguladoras sinto informar há condigenciamento. Nada contra as agências, há condigenciamento para a saúde, educação, ou seja, na verdade, é uma regra orçamentária que perpassa todo o poder executivo. Existia um velho político brasileiro do PSD mineiro, lá em Minas, que dizem que produzem as maiores raposas políticas do país, chamado Último de Carvalho, até o nome era engraçado, que dizia que a essência do poder no Brasil está em quatro verbos. Prender e soltar, nomear e demitir. O prender e soltar continua sendo muito importante nos rincões do país, nomear e demitir continua sendo importante em qualquer lugar do país, mas eu diria que hoje há dois outros verbos muito importantes na essência do poder no Brasil, liberar e condigenciar recursos. E isso dá a marca, digamos, do grau de autonomia e sua capacidade de atuação das agências reguladoras. Então, este ponto eu estou querendo ressaltar. A autonomia de vocês é variável ao longo do tempo, de acordo com as regras, de acordo com a relação com o poder executivo. Ademais, agências reguladoras, nesse novo desenho do papel do Estado, constituem, classicamente, um lugar em que há muitos atores em questão. Este é um ponto essencial. Ou seja, no fundo, ao fazer a regulação, a agência reguladora tem que levar em conta muitos, múltiplos atores. tem que levar em conta primeiro os próprios atores internos, tem que levar em conta a sua relação com o poder executivo e, em certa medida, com o poder legislativo e judiciário. Provavelmente, ao longo do tempo, vocês sofrerão mais, digamos, controle judiciário do lucro legislativo. Vai pegar mais no pé de vocês, vai crescer no Brasil. Tem duas teses de doutorado de alunos nossos lá na GV mostrando isso, que isso está crescendo no Brasil, e vai crescer ainda mais. Portanto, data máxima vênia, tenha cuidado com a legalidade. É o que eu posso dizer a vocês. Tem que lidar com os atores para os quais houve algum tipo de delegação, concessão. E aí, portanto, é preciso ver se eles estão andando na linha em relação ao contrato. Tem que lidar com atores estatais que executam políticas mas são regulados. Isso existe. Eu dei um exemplo aqui, Sabesp, por exemplo. Eletrobras, no plano federal. Porque as pessoas acham que é muito mais difícil regular o setor privado. A Ecovia, secular, a empresa do Ike Batista no petróleo. Eu diria a vocês, difícil é regular a Petrobras. Difícil é regular a Eletrobras. Difícil é regular a Sabesp. porque tem uma situação meio híbrida ali. Ela é uma empresa pública em condições de mercado. Vejam, isso não é nenhum absurdo. Vários países do mundo têm isso. O que não impede de dizer que é mais difícil regular essa situação. Muito mais difícil. E isso não é contra a empresa ou contra os administradores. Simplesmente é mais difícil. porque regular quando você vai regular a Eletrobras ou a Petrobras é uma situação ambígua porque você está regulando o executivo que lhe dá o orçamento. Em última análise é isso. Quando você está regulando, ao contrário, uma empresa privada de saneamento, uma empresa concessionária de estradas, ela é muito mais externa à agência reguladora. o que daria em tese mais autonomia e independência. Cada vez mais vai entrar como um ator essencial na regulação os consumidores. E repito, os consumidores não agem do mesmo modo para todas as políticas reguladas. A brincadeira que eu fiz é que no Brasil, o país que nasceu ao contrário, preocuparam-se primeiro com telecomunicações e depois se preocupam com o saneamento básico. Paciência, mas vão se preocupar cada vez mais com o saneamento básico. Vão se organizar para atuar junto a concessões de estradas. Nós vamos ter nas próximas duas décadas um crescimento enorme da linha férrea no Brasil. Vai ter muita concessão ferroviária. Muito. Vai ter outro problema. Hoje a gente discute pedágio. Amanhã nós vamos discutir o preço, na verdade, do frete ferroviário. O preço da passagem ferroviária. Então, esse é um outro tipo de ator com o qual vocês vão ter que lidar. Eu estou querendo dizer com esse ponto que é fundamental perceber que agência reguladora significa lidar com múltiplos atores. E é preciso ter estratégia para lidar com estes múltiplos atores. E considerar-os sempre, mesmo quando se discorda deles, legítimos. Tanto melhor a regulação quando se estabelece uma autoridade em que a relação se dá por um reconhecimento recípro. Tanto melhor. Isso não quer dizer que vai se concordar sempre com algum tipo de ação do executivo sobre a agência reguladora que vai se concordar sempre com a empresa privada que tem concessão. Não é isto. Mas é preciso supor que todos são legítimos. E, acima de tudo, e esse talvez seja o ponto mais nevrálgico da regulação no Brasil, é preciso ter clareza de quais são os fóruns, as arenas de discussão e negociação sobre as decisões. Esse é um ponto essencial, porque, de certa maneira, poderíamos pensar que a agência reguladora começa e termina em si mesmo. Ela vê lá um contrato que, por alguma razão, não foi, na sua visão, não foi respeitado e, portanto, aplicará algum tipo de sanção referente a esse tipo de descumprimento de contrato. O que a gente olha da experiência internacional é que esse passo é melhor dado ou mais bem dado, para usar corretamente a língua portuguesa, se houver, ao longo do tempo, diálogo, conversação em arenas e fóruns transparentes para a sociedade. porque, muitas vezes, uma ação mais, digamos, rápida, sem algum tipo de espaço de negociação, diálogo, mesmo de confronto mais aberto, o que a gente olha para a experiência internacional é que, quando ocorrem ações mais nesse sentido, quando a regulação se norteia por isso, quem se torna o grande decisor e cada vez mais presente na regulação é o poder judiciário. E é bom sempre levar a máxima de um velho advogado paulista que dizia o poder judiciário é tão importante que quanto menos acionado, melhor. Ele entendia bem o que estava dizendo. Porque, depois que se aciona, para sair dele, não é fácil. Não é fácil mesmo. Portanto, esta é uma outra preocupação. Se as agências reguladoras lidam com múltiplos atores, elas precisam ter clareza de quais são os fóruns, os espaços de diálogo antes de uma decisão mais perentrópica. Sinto informar para vocês que, no caso brasileiro, esses espaços ainda estão em formação. e aí pego o último ponto dessa descrição geral antes de avançar os mecanismos de gestão, que é o seguinte, a regulação no Brasil, estrito senso, não é uma regulação num sentido mais geral, essa regulação vinculada à reforma do Estado que vos falei ao início, ela é muito nova no Brasil. E como ela é muito nova, existem ainda muitas dúvidas, lacunas jurídicas, lacunas legais muito grandes e há lacunas inclusive em relação a uma certa experiência de como fazer a regulação. O Brasil até hoje não tem uma lei geral das agências reguladoras, o projeto está no Congresso há sete anos. Nos Estados Unidos existem as leis específicas, as agências reguladoras existe uma lei geral. O Brasil não tem ainda, que o governo Fernando Henrique e o governo Lula não conseguiram fazer. Pode ser por incompetência de ambos, mas eu diria que somada a estas que podem existir ou interesses do Congresso que não quiser deixar, é que a questão é difícil mesmo. Não é fácil. Portanto, vocês estão entrando num terreno digamos, em formação. Isso significa que o espaço digamos, de dúvida, as lacunas e mesmo o espaço de aprendizado é maior. Portanto, retomando esses pontos que eu falei, é essencial para agências reguladoras ter a qualidade da burocracia. Segundo, por quê? Porque a qualidade da burocracia é a que determina em boa medida a qualidade regulatória. burocracias ruins significam regulação ruim. Então, formar vocês como reguladores melhor é essencial para haver boa regulação. Regulação, portanto, não é apenas uma vontade do governante de ocasião que diz, temos que, aquela coisa, campanha eleitoral é uma coisa muito maravilhosa, porque se resolve todos os problemas do mundo. É uma coisa maravilhosa. difícil é governar, mas a campanha é muito interessante. Então, vai lá, vou acabar com os pedágios, vou acabar com tudo. O cara consegue resolver todos os problemas rapidamente. Quando vai governar é um pouco mais difícil. O fato é que o que vai determinar no fundo a qualidade da regulação, obviamente, passando pelos crivos legitimadores da regulação, e a qualidade da burocracia. Segundo, a regulação, fazendo essa volta dos pontos que eu tratei até agora, a burocracia depende muito da questão federativa, do desenho da regulação entre os níveis de governo. Existe um grau aí grande de intersecção, de interlaçamento entre os objetos da regulação e as próprias normas que definem a regulação. E eu diria a vocês, a questão federativa vai se tornar mais complexa nos próximos anos. Não menos complexa. Não estou dizendo que ela vai se tornar pior, é mais complexa. Ou seja, haverá mais atores regulatórios nos estados e no governo federal. E eles vão ter que lidar com isso. Uma questão federativa vai bater a porta de vocês, repito, não é praga nem pressagem. Vocês receberão isso logo, logo, com o presente de boas-vindas à nova carreira. Terceiro, a regulação depende muito da questão do setorial e intersetorial. Tomando o que eu falei, ou seja, depende muito do desenho do objeto regulador. No caso de vocês, o objeto é intersetorial. Boa sorte. Porque o intersetorial vai significar mais atores. Mais, digamos, um cipoal jurídico maior. vejam que no governo federal, isso vem do governo Fernando Henrique, governo Lula, continuou, a tendência foi setoralizar, eu diria, excessivamente a regulação. Alguém espirrou, queria uma agência regulatória. A mais interessante é a ANSINE, agência reguladora do cinema, aquela coisa maravilhosa. Você procura o objeto da regulação ali e não encontra, mas tem a agência reguladora. nos estados, ao contrário, se olha Rio Grande do Sul, São Paulo, outros casos, a tendência foi mais intersetorializar a regulação. Qual a moral dessa história? Vai haver conflito federativo e vão ter que aprender a lidar com esse conflito federativo. Então, o desenho setorial e intersetorial, aí, nesse caso, ele se cria uma intersecção com a questão federativa. Voltando à questão, às questões que eu estava elucidando a vocês, a questão da autonomia. A agência reguladora, ela é autônoma por definição, mas, na prática, sua autonomia é variável ao longo do tempo. Ela é construída, na verdade. Se a gente olha a história da regulação, americana, e eles têm agências reguladoras desde o século XIX, já faz um certo tempo, digamos assim, é uma história em que você tem movimentos de autonomia ao longo do tempo. Vocês, aí, muitos, talvez fiquem os próximos 30 anos trabalhando para o Estado, as regras de aposentadoria vão mudar em algum momento, goste ou não disso, algum dia vão mudar. É uma questão demográfica, não é vontade dos governantes, ideologia, esquerda, direita, é só uma questão demográfica. A França ainda que foi pouco, daqui a pouco vai chegar mais, na verdade. Engraçado, eu acho muito interessante essa história, porque briga-se na França por conta da mudança da aposentadoria de 60 para 62 anos, sendo que a expectativa de vida destas pessoas é maior do que a expectativa média da população. e quem chega a essa idade, isso é um cálculo estatístico, pura econometria, deverá chegar ainda mais, você aumenta o índice que a gente chama de índice de sobrevida, que é o índice, número de anos que a pessoa vive depois de se aposentar. E no caso francês tem sido de algo em torno de 24 a 25 anos, ou seja, elas vão ultrapassar a casa dos 80 anos. Eles preferem brigar por isso do que evitar o pior. O pior seria o quê? Uma demissão em massa. que a Inglaterra está propondo. Não fará aquilo, aquilo é só para assustar o outro lado, de algum modo, para não conseguir demitir tanto, mas eu faço alguma coisinha. Normalmente, assim, começam ajustes fiscais. Você pinta o inferno para chegar ao purgatório, é um pouco isso. Mas a questão demográfica é esta. O mundo foi construído do ponto de vista das aposentadorias quando a expectativa de vida era bem menor. E logo, logo, para vocês já anunciando as cenas dos próximos capítulos, como se dizia antigamente, daqui a uns 20 anos no Brasil haverá políticas para quê? De incentivo à natalidade. É isso mesmo. Por quê? Porque haverá um número tão grande de idosos que será necessário mais gente em idade menor para sustentar esse processo. Esperem em verão. Depois converse comigo daqui a 20 anos. Mas o mundo é dinâmico. Assim, é por isso que ele tem alguma graça. Se tivesse tudo escrito mesmo, e se houver em algum lugar que esteja escrito, ninguém sabe qual é mesmo. Então, é assim. E no caso da autonomia, a mesma coisa. A autonomia das agências vai ser sempre um movimento aí pendular ao longo do tempo. e que eu acho que depende muito da relação das agências, repetindo o que já falei, mas reforçando, com o poder executivo, relação das agências com o poder judiciário, isso vai ser crescente. Infelizmente, o legislativo conta nada e eu acho que não vai contar muito nos próximos anos mesmo. As assembleias legislativas, convenhamos, praticamente não tem poder no direito e no sistema político brasileiro. É isso que acontece. em quase todos os estados. E vai depender muito dos interesses sociais se articulando em relação à autonomia. Em alguns momentos a sociedade vai pedir mais autonomia nas agências e em outros vai pedir menos autonomia. As agências dependem muito daquilo que eu estava falando a vocês também, da multiplicidade de atores que atuam sobre ela. É preciso, de alguma maneira, lidar com esta multiplicidade de atores. em particular num país e fecho esse ciclo aqui só para chegar ao ponto final da gestão, para discutir um pouco mais gestão com vocês. Tem mais um tempinho para fazer isso. E isso também depende, está muito vinculado no Brasil a um processo em informação. As agências são muito novas no Brasil. Muito novas. Vocês estão entrando naquilo que chamaríamos de quase uma terra incógnita. em coisas muito novas, dizem os chineses, que normalmente acham que coisas novas têm 100 anos de vida, mas é que é preciso ter muita paciência. Muita paciência. Por isso o termo paciência de chinês. Muita paciência. É o que eu recomendo a vocês, obviamente, para que vocês não tenham problemas cardíacos muito cedo. Ora, diante desse desenho da regulação no Brasil, que, repito, ainda não tem uma lei geral sobre as agências reguladoras, é provável que esse projeto volte à pauta em março de 2011. Professor, será aprovado? Como? Aí, só com a mãe de Ná. Eu não tenho essa condição de fazer essa previsão. Outras eu tenho, mas essa eu não tenho. E a mãe de Ná, nem ela é muito boa, porque ela fez a previsão de sua vitória eleitoral e ela perdeu a eleição a vereador. Portanto, nem a mãe de Ná me parece ser uma boa proxy de profecias. O povo morreu. A piada do Zé Simão, agora a gente já pode falar essa piada sem nenhum problema, que foi colocada ao povo, sempre que você colocava assim, Espanha, Holanda, colocaram Dilma ou Serra. Ele ficou pensando, pensando e morreu. Na verdade, não conseguiu escolher, na verdade, no segundo todo. Mas é a piada do Zé Simão, não é minha. O Zé Simão tem toda a liberdade para fazer isso. Eu não tenho. Então, nós temos aí uma situação de uma agenda de informação. O que eu acho que a gente pode pensar, olhando para esse cenário mais geral das agências reguladoras dentro da reforma do Estado, como um ponto nevrálgico para melhorar as agências reguladoras? Gestão. Esse é o ponto da ascensão. Eu acho que é preciso investir na qualidade da gestão das agências reguladoras. Porque, sabendo que a situação é uma situação muito dinâmica, informação, que há problemas na definição da autonomia, o que pode fazer a agência reguladora ter mais poder de fogo neste processo? Melhorar a sua gestão. Melhorar a sua gestão envolve cinco pontos e vou falá-los e terminar a minha palestra a partir deles. Primeiro, estabelecer uma grande capacidade de definição de indicadores. Acho que essa é uma grande arma das agências perante o mundo regulatório. Quanto mais agências foram capazes de determinar indicadores e que sejam bons indicadores, que sejam indicadores que influenciam o debate público, que sejam indicadores usados pelos atores públicos, mais eles vão olhar a agência, os atores como um todo, de uma outra forma. E, tendencialmente, isso pode favorecer a autonomia das agências. É preciso ter todo um preparo para produzir indicadores. Isso é muito fácil. Não, não é fácil, não. Muito difícil. Indicadores supõem, na verdade, um grande conhecimento sobre o assunto. capacidade de montar bancos de dados fidedignos, informações fidedignas. E, também, a capacidade de construir instrumentos metodológicos bem qualificados e indicadores. Tem toda uma experiência internacional sobre isso. Há uma literatura enorme. Nos nossos cursos gevenianos de mestrado, doutorado, damos aos alunos. A literatura é enorme em que se refere a indicadores. Mas este é o primeiro ponto de gestão que as agências deveriam atuar. Segundo, não basta os indicadores. É preciso, para além dos indicadores, ter uma capacidade de fazer a avaliação. A avaliação de política, na verdade, ela se utiliza dos indicadores, mas não se esgota nos indicadores. A avaliação de política ou avaliação de programa, dependendo do caso, ela depende, na verdade, da capacidade de estabelecer como obter os dados que geram os indicadores e o que fazer depois dos resultados dos indicadores. este é o segundo ponto, é o ponto mais difícil. O que fazer depois de receber os dados dos indicadores? Porque a avaliação é um processo em qualquer organização daquilo que a gente chama de learning organization, de aprendizado organizacional. A avaliação pode levar a multas, penalidades, premiações, aqui em São Paulo, premiando professores, etc. Mas o objetivo principal da avaliação é aprender. É ser capaz de dizer o seguinte, olha, no fundo, a gente não consegue melhorar a velocidade média dos carros nas estradas em São Paulo por esta razão. E só poderemos mudar se fizermos tal coisa. que para ampliar a banda larga no Brasil ela não se amplia por tal razão e precisamos fazer tal coisa. Porque a agência reguladora será tanto mais autônoma, forte, legítima socialmente, não se fizer mais multas, mas se for capaz de dizer o seguinte, olha, nós avaliamos e sabemos mais ou menos para onde devemos ir. ela não só indica, ela analisa, ela propõe. Ela é propositiva nesse sentido. Qual o grau de, digamos, de autoridade que uma proposição de uma avaliação de uma agência reguladora tem em uma sociedade? Depende. Juridicamente, quase nenhum. Depende, na verdade, de como essa agência reguladora se constrói socialmente. Seu grau de aceitação. Hoje, a Anvisa, que é uma agência reguladora, embora, se fôssemos usar os termos de reforma do Estado no Brasil, está mais próxima de uma agência executiva, mas, em suma, é uma agência reguladora, a Anvisa criou uma série de processos pelos quais ela avalia aquilo que é seu objeto e opina sobre isso, e ela tem uma importância enorme no debate público. É isso. Não basta indicadores, não basta avaliação, desculpe, não basta indicadores, é preciso avaliação que suponha influenciar o debate público. Terceiro ponto de gestão fundamental. capacidade de estabelecer mecanismos contratuais junto aos regulados. Alguns contratos serão mais diretos, outros serão mais indiretos. É possível, em alguns casos, haver contratos diretos, isto é, metas claras que devem ser observadas pelos regulados. Em outros casos, não é possível. São contratos, como chamei, mais indiretos, que, no fundo, são princípios, valores. Exemplo, o CAD. O CAD no Brasil regula basicamente o processo de competição entre as empresas no país, procurando evitar, digamos, o que a gente chamaria em microeconomia de externalidades negativas vinculadas à competição. Seja qualquer tipo de processo de concentração, de desinvestimento, o CAD não tem como fazer contratos diretos com todos os setores econômicos. Só a União Soviética pretendeu fazer isso, a Coreia do Norte dizem que até hoje faz isso, parece que não deu muito resultado, dizer assim, o setor automobilístico tem que produzir 12 mil carros por ano, não sei o que. Isso é inverso da economia de mercado. Não há como fazer isso. mas o CAD lida com certos contratos indiretos que tem a ver com certos princípios econômicos mais gerais anticoncentradores, digamos assim. Ou, para usar o termo direto do direito, anticoncorrenciais. Este é o ponto que o CAD lida. está acontecendo E aí o o o